Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolado Lil Koff trazendo o react, cuidado, já clica em gostei, se inscreve, fortalece Já segue o canal no Instagram, arroba variada, né, de 7878 Se você quer react a música, já sabe, canal vai lá atrás Se você não quer react, não, quer lançar, canal lança E se você quer ajudar o canal também com Pix, galera Vai aparecer a Charlie Pix aqui no canto aí, ou embaixo Pra você fortalecer com o valor que você quiser Não é necessário, como eu disse, eu não obrigo a ninguém Se você quer ajudar, porque nós estamos fazendo uma vaquinha aí Pra montar um estúdio, galera, enquanto o canal não monetiza Pra nós fazer um upgrade aí, pra trazer vídeos de qualidade E se demora, então, fortalecendo a vocês Traga o som no moleque, 2K MC, música topo Para os importantes, telozinho e canal 2K MC, topo, é o nome da música, em 3, em 2 e 1 Corrente brilhando, relógio estralando Copo de cofre cheio E armado até os dentes, traindo react consciente De blusa até o pescoço, porque aqui tá frio Então bora, let's get it Se for preciso, eu faço isso de novo Ao olhar pro lado, vários almejam o topo E se tu chegar, vários vá babar seu ovo Não me ajudou, e esse ano eu vou dar o troco Faço muita grana, yeah Mão de bico e o caixão Nunca deixo o rastro, yeah Só tô seu pau, yeah Certeza melhor que você E entra no carro, te levo pra base Com certeza com a bola sacanagem Ela sabe que é o dono da vibe Sempre pede pra mim toda uma parte Descarta esse rim, levo ela pra party Mas eu tô doido pra fudir essa parte Sempre vindo com esse flow e ver o ad Essa beat que é ficar até a tarde Sempre focado no topo Sempre indo de fase em fase Eu preciso, eu faço isso de novo Ao olhar pro lado, vários almejam o topo E se tu chegar, vários vá babar seu ovo Não me ajudou, e esse ano eu vou dar o troco Eles tão ligado que eu sou anormal Esses fake todos tão passando mal Fazendo dinheiro com a minha parafal Essa beat é safada, ela ganha o meu pau Eu faço de pequeno, isso nunca foi sorte Minha cotação sempre foi dólar Na minha peita eu porto lacoste Nada mudou, eu continuo forte Sempre joguei igual Nicolás Jogado caro, sempre com meu trote Dando rolê com o lambu violeta No meu lado eu tenho um amiguento Esse cara só fica, eles nunca me peitam Convocar novinha pode ir pra treta Troca, 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 com uma decidade É matar, amiga, pra sentar pro pai Já muda esse flow e eles fazem demais Eu sempre que a beleza te atrai Faz o que te atrai, um dia te traz Ele do universo não adianta voltar mais Voltar mais, 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 pra trás Não tem como não voltar mais Se for preciso Eu faço isso de novo Ao olhar pro lado Vários alves já um topo E se tu chegar Vários vá, babas seu ou não me ajudou E esse ano eu vou dar o troco Está aí seus variados 2K MC Aí, música topo Produzido por T Teozinho, moleque Teozinho aí, mais uma vez Produções aí, canal 2K MC Moleque Que som pesado, moleque E isso é pura verdade, galera O que ele falou na letra é inção Além do beat, tá bom A rítmica, tá bom O flow dele A variação de flow A rítmica O trabalho A composição A harmonização da voz Com o beat, tá impecável A voz limpa aí também Trazendo trabalho Ensinando o moleque O moleque consegue flutuar Aí, dançar Andar sobre o beat Aí, demais com a voz dele Mas o que ele falou na letra é verdade Galera Muitos aí vão sempre babar teu ovo Como ele falou na música Quando você almejar o topo Quando você chegar Por quê? Porque quando você ainda está lutando Você está batalhando Para conquistar Muitos não acreditam Mas quando você chega No topo, galera Aí, muitos vão vir dizer Que são teu amigo Que vão dizer Sim, não Sempre acreditei Sempre confiei Mas não Muitos só vão querer sugar Muitos são sanguessuga Olhe para quem está No teu lado Apoiando agora Enquanto você está no começo Porque a hora que você chega lá em cima Esses vão ser os verdadeiros Então, fiquem com Deus Aqui é o canal Que você tem alguém Um amigo que acredita E como eu falei Quer ajudar A chave pixel vai aparecer lá no começo do vídeo Para você fortalecer com o valor que você quiser Você não é obrigado Você ajuda de coração Porque eu não quero nada Obrigado Eu quero fazer algo melhor para vocês Então, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's get it!